E morando na parra virado no desvadeiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Morando na parra virado no desvadeiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro De fecha em fecha, de bar em bar Só deixo essa vida quando ela me deixar De fecha em fecha, de bar em bar Só deixo essa vida quando ela me deixar Eu até te dei amor, mas não deu certo não Tô bebendo pra curar a ferida do meu coração Morando na parra virado no desvadeiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Morando na parra virado no desvadeiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Morando na parra virado no desvadeiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Morando na barra, virando no desloteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu vou posicionar, tô bacana Acertou de novo meu garoto Alessio do Aragati Marendo abençoado, Júnior Sul Estourou! De festa em festa, de barembar Só deixo essa vida quando ela me deixar De festa em festa, de barembar Só deixo essa vida quando ela me deixar Eu até te dei amor, mas não deu certo não Eu tô bebendo pra curar a ferida do meu coração Morando na barra, virando no desloteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Morando na barra, virando no desloteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Morando na barra, virando no desloteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Morando na barra, virado no desmantelo Eu tô sofrido Carreta do Budim Varedão WS Vai, Carreta, moça flor Bora, Malu Júnior Estourou Bora, John Lino, rei dessa estrutura Varedão do Maracujá, tô vindo comigo Cristiano Divulgações Equipos Cretino Os mal-friados de pique-pente Estourou os mal-friados Eu tô de volta na balada Pegaço de meu caminho Solteiro, solteiro O meu anel de compromisso Eu botei no dedo, me vi Solteiro, solteiro Cabro, R, Sone, Paraíba MS Produções Fora, Rui, Dilma, Tchumor Bora, Gol do Margui, tá comigo Viva preso, acorrentado Na minha vida o sol nascia quadrado Animalzinho do mexicano Eu só saia no dia dos namorados Mais um belo dia Ela me deixou A minha alegria Tudo melhorou Tudo melhorou Tô de volta na balada Pegaço de mau caminho Solteiro, solteiro O meu anel de compromisso Eu botei no dedo, me vi Solteiro, solteiro Eu tô de volta na balada Pegaço de mau caminho Solteiro, solteiro O meu anel de compromisso O meu anel de compromisso O meu dedo, me vi Solteiro, solteiro Sal, Rio, ano, clube, cidade Bora, Mirinha Corro do balançado Bora, Patrick, moral de São Paulo Nelson, Joia Marcelo, divulgações Vivia preso, acorrentado Na minha vida o sol nascia quadrado Normalzinho, do Leste Cago Eu só saia no dia dos namorados Mais um belo dia Ela me deixou Pra minha alegria Tudo melhorou Eu tô de volta na balada Pegaço de mau caminho Solteiro, solteiro O meu anel de compromisso Eu botei no dedo, me vi Solteiro, solteiro Eu tô de volta na balada Pegaço de mau caminho Solteiro O meu anel de compromisso Eu botei no dedo, me vi Solteiro, solteiro Meu parceiro Cristóvão Brincuções E Web Rádio Super Júlio De São Paulo Andrade Downloads Deixou Aredão tá na boca Maranhão, estou Meu patrão Júlio do Peixe Marque o CD de Batalha Piauí, também dá comigo no porrô Olha o meu balançado aí Simbora, repertório novo O balançado tá lançando para todas as gostosas Aquele swing que a mulherada gosta Olha que eu quero ver você Sem vergonha até o chão De swing É pra tocar no paredão Balançado tá lançando para todas as gostosas Aquele swing que a mulherada gosta Olha que eu quero ver você Sem vergonha até o chão Uma zumbia de swing Vai tocar no paredão Vai, taca Vai, toma Vai, toma Toma, toma Toma, vai, toma Toma, toma Toma O balançado tá lançando para todas as gostosas Toma, toma Toma, toma 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 Toma, toma Toma, toma Vai, toma Toma, toma Toma O balançado tá lançando para todas as gostosas O balançado tá lançando para todas as gostosas Aquele jeitinho que a mulherada gosta Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de suíque pra tocar no paredão O balançado tá lançando para todas as gostosas Aquele jeitinho que a mulherada gosta Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de suíque pra tocar Toma, 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 toma Eu disse toma, 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 toma O balançado tá lançando para todas as gostosas Ai, toma, 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 toma Ai, toma, 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 toma O balançado tá lançando para todas as gostosas Os meireiros do grato Auxílio do paredão O oradorinho do céu da Caternoso Amedida do corgui E o repertório do morro Sempre forrando o balançado João Paulo do Paranel Olha caramba, já passou da 5 horas E eu aqui vibri a cara Viado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Agora que eu vi seu celular Auxílio do corgui Vem praga, eu tô pegando no teu pé Deixa ela ligar Que eu tô bebendo Agora que a sexta acabou Quando os faredes estão me estourando Hoje eu não vou sair Todo mundo bebo Todo mundo bebo Agora já foi visto, foi filmado O que a solta mais um risco E hoje a noite eu vou curtir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Vem de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Vem de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou mudar Caramba Já passou das cinco horas Aqui em dia A galera é rodeada de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Agora que eu vi seu celular O circo por inventar Eu tô pegando no teu pé Deixa ela ligar Que eu tô bebendo Agora que a festa tá bombando Os faredes estão me estourando Hoje eu não vou sair Todo mundo bebo Todo mundo bebo Agora já foi visto, foi filmado O que a solta mais um risco E hoje a noite eu vou curtir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Vem de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Amanheceu Deixa rolar Vem de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou mudar Flex CD Você é meu forrado Balançado Grava aí Salve o CD Vem brezado Novo Jorge É o Godinho do Iguadu Paredão do Paulista Se embora meu repertor Novo Isso é forrado Balançado Meu parceiro Que o chefão Luciano Que que é o composto Nas multidões Levanta o bisque Quem tem coração de gelo Quem é casado E leva a vida De solteiro Tu bisque Que tem coração de gelo Quem é casado E leva a vida De solteiro Comecei a namorar Muito cedo Com você Seguida me casei Aí eu me pergai Eu gostava de sair Passei a ser prisioneiro Onde ficava em casa E trabalhava o dia inteiro Mas eu vou tirar Essa coleira Vou voltar Pra bagunçar É o meu lugar Se não quer me ver Com cachaceiro Então pede Pra se separar Eu não vou Levanta o bisque Quem tem coração de gelo Quem é casado E leva a vida De solteiro Tu bisque Quem tem coração de gelo Quem é casado E leva a vida De solteiro Levanta o bisque E leva a vida De solteiro Quem é casado E leva a vida De solteiro Tu bisque E leva a vida De solteiro Fora bruninho Fora bruninho do golpe Furioso Paredinho do gordinho Alessio Bora Cati Bora Joga Jesus Bora Mil Mil Ei Cachocerinho Comecei a namorar Muito cedo Com você Em seguida Me casei Aí eu me perdi Eu gostava de sair Tossei a ser prisioneiro Tô de ficar Em casa E trabalhava o dia inteiro Mas eu vou tirar Essa colmeira Vou voltar A bagunça É o meu lugar Se não quer viver Com cachaceiro Então pede Pra se separar Eu não vou Levanta o bisque Quem tem coração de gelo Quem é casado E leva a vida De solteiro Do bisque Quem tem coração de gelo Quem é casado E leva a vida Levanta 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 O bisque Quem tem coração de gelo Quem é casado Tá o cedo Do paredão Paredão Do paredão Paredão Descisto Bora Boa Vida Boa Cerola Damião Xerens Bom dia Eu quero ouvir teu sentimento Fala pra mim Você é meu amor Eu não te troco por ninguém, o seu amor me faz tão bem Eu gosto de você, meu pedaço de mal caminho Não ouço a sua voz, mas sinto sua respiração Tocando no meu coração, as nossas diferenças nos deixam mais juntinho O teu sorriso é massa, o teu satraço é massa Vés pra mim, fala o mais ou pe 무슨 palavras Um dia eu quero ouvir teu sentimento, fala pra mim Já me te ama, amor Já me te ama, amor Já me te ama, amor Ah, 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 ah Também te amo, amor Ah, 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 ah Também te amo, amor Você é meu amor, eu não te troco por ninguém O teu amor me faz tão bem Eu gosto de você, meu pedaço de malcominho Talmoço a sua voz, escuto sua respiração Tocando no meu coração As nossas diferenças nos deixa mais rutil O teu sorriso é massa O teu abraço é massa Yes, pra mim Falam mais do que palavras Hoje em dia Eu quero ouvir teu sentimento Fala pra mim Ah, 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 ah Também te amo, amor Ah, 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 ah Também te amo, amor Também te ama, amor Também te ama, amor Parei, não treme, treme, também tá comigo Equipe seguidores do Léo Gordinho Equipe de luxo, oficial do diesel, também tá comigo Equipe como a borrozeira do Igor Os cachaça do Esquil Equipe dos cretinos estourou Eu tô te brigando com a mulher, mas hoje eu vou dar buga nela Fui, partiu, bebê com a galera Fui, partiu, bebê com a minha galera Vai! Ei, não é da minha sociedade do sucesso Agora é João Paulo, vou lá Eu tô te brigando com a mulher, mas hoje eu vou dar buga nela Fui, partiu, bebê com a galera 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 Cheguei meu celular, mandei meu celular Cheguei meu celular, mandei a mensagem logo pro Timão É meu hotel e eu voltei Hoje a noite eu vou aparecer A galera disse assim Levo a bordinho, logo você, logo você, logo você Eu tô de briga com a mulher, mas hoje eu vou dar buga nela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Eu tô de briga com a mulher, mas hoje eu vou dar buga nela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Agora meu parceiro não me estourou É dinado de granja, tá comigo no forró Fora daí, a cerveja, eu digo Eu pego o celular Milma, 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 eu tô com a senina Milma, Milma, eu tô com a senina Vou mostrar pra ela que eu dei a volta por cima Filme aí, eu curtindo a balada Só batendo o céu, me vendendo com a moçada Filme aí, bate palma, sem chorar No dia da Steve, vem aí no seu lugar Eu disse lá, vem o meu som, digo Filme aí, trazendo a bebida Filme aí, eu pego o celular Filme aí, eu tô com a senina Olha, eu vou me divertir Filme aí, eu pego o celular Filme aí, eu pego o celular Filme aí, eu tô com a senina Filme aí, eu tô com a senina Filme aí, filma, eu tô com a senina Filme aí, eu tô com a senina Filme aí, eu tô com a senina Filme aí, eu servindo a balada Satta no céu, me engana com a moçada Filme aí, bate palma, sem chorar O dia mais time vem aí no seu, eu disse lá vem o garçom, ligo plé, silme aí Trazendo uma bebida, ligo plé, silme aí, eu pego o celular, ligo plé, silme aí Eu tô com as meninas, hoje eu vou me divertir Eu pego o celular, ligo plé, silme aí Eu pego o celular, ligo plé, silme aí Eu pego o celular, ligo plé, silme aí Eu tô com as meninas, hoje eu vou Nilma, Nilma Eu tô com as meninas, Vilma, Vilma Eu tô com as meninas, Vilma, Vilma Eu tô com as meninas, vou mostrar pra ela que eu venha voltar por cima Eu disse Vilma, Vilma, eu tô com as meninas, Vilma, Vilma Eu tô com as meninas, Vilma, Vilma Eu tô com as meninas, vou mostrar pra ela que eu venha voltar por cima Meu parceiro, meu, porro, gente, palmaço Quer dizer se eu não mudar, vai sair da minha vida Tchau querida, tchau Querida no começo aceitou e agora tá arrependida Tchau querida, tchau querida Grava aí, vou de CD Meu compositor e ar do nome, Amir Sofudeiro Flex CD, estourou, esse é um porra do balançado Desculpa meu amor, mas você me conheceu assim Na ver na pá, virando cachorro, a mulherada atrás Mas mesmo assim, você quis te namorar Olha a questão do que um dia, eu ia mudar até estressada Tá querendo brigar, eu gosto de você, mas não deixe de parriar Tá estressada, dizendo que não aceita Ao que nasce torto, nunca se direita Quer dizer se eu não mudar, vai sair da minha vida Tchau querida, tchau querida Tchau querida, no começo aceitou e tá arrependida Tchau querida, tchau Quer dizer se eu não mudar, vai sair da minha vida Tchau querida, tchau querida No começo aceitou e agora tá arrependida Tchau querida, tchau querida Tchau querida, tchau querida Fora meu parceiro Wagner, é vento de sobrar Fora meu parceiro Júnior Sondi e Tairi Desculpa meu amor, mas você me conheceu assim Na ver na pá, virando cachorro, a mulherada atrás Mas mesmo assim, você quis te namorar Achando que um dia, eu ia mudar até estressada Tá querendo brigar, eu gosto de você Mas não deixe de barrear Tá estressada, dizendo que não aceita Ao que nasce torto, nunca se direita Quer dizer se eu não mudar, vai sair da minha vida Tchau querida, tchau querida No começo aceitou e tá arrependida Tchau querida, tchau Quer dizer se eu não mudar, vai sair da minha vida Tchau querida, tchau E no começo aceitou e agora tá arrependida Tchau querida, tchau querida Tchau querida, vai sair da minha vida A minha vida é comigo Salve a publicidade, Marcelo de Bugaçuz As meninas super poderosas estourou Para a Jota Germ de Boa Viagem Faredão do Hulk, Faredão do Paulista A rede de tenebra, nossa Celta de Moço Repertório novo Fora a revertão do Faredão, falha nesse Tu é a chepa, tu é a chepa, tu é a chepa A causa da dor de inveja É a chepa, tu é a chepa, tu é a chepa Eu sou o chefe, ela é a chepa Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, o mundo para pra ver Só bebe absoluto, tequila e odipa Ela comanda, tem que respeitar o quê? Uh, é a chepa, uh, é a chepa, uh, é a chepa A causa da dor de inveja é a chepa, uh, é a chepa, uh, é a chepa Eu sou o chefe, ela é a chepa, é a chepa Uh, é a chepa, uh, é a chepa A causa da dor de inveja é a chepa, uh, é a chepa, uh, é a chepa Eu sou o chefe, ela é a chepa E o Lani Reira, Júnior, Nenco, Morto, Bruno Dias Eita, o Descola Rio Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, o mundo para pra ver Só bebe absoluto, tequila e odipa Ela comanda, tem que respeitar o quê? Uh, é a chepa, uh, é a chepa, uh, é a chepa A causadora de inveja é a chepa, é a chepa, é a chepa, é a chepa Uh, é a chepa, uh, é a chepa, uh, é a chepa Dora de inveja é a chepa, é a chepa, uh, é a chepa Eu sou o chefe, ela é a chepa Dora de inveja é a chepa, é a chepa, é a chepa, uh, é a chepa Mas que bombom gostoso é esse? E a abração aumentou Ai, ai, mas que calor 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 Mas que bombom gostoso é esse? E a abração aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai Quando ela chega no show Ela chega pra causar Desce, 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 desce Vai descendo devagar Ela chega no show Ela chega pra causar Desce, 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 desce Vai descendo devagar Quando ela é uma lista Você vai enalhar Não precisa de pó Que ela sabe fina Que grandeем-se à tia Ele não chega no show Ela chega no show Mas que bombom gostoso é esse? Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Mas que bombom gostoso é esse? E a abração aumentou Ai, ai, mas que calor 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 Ai, ai, mas vem calor, ai, ai, mas vem calor Ai, ai, fora a cabeça e rei a galera da serra Coloca aí o balançado no rei de devadora Josemara e bota aí, neguinho do espelho de russa assistou Quando ela chega no chão Desce, 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 vai descendo devagar Ela chega no chão, ela chega pra causar Desce, 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 vai descendo devagar Ela tem uma lixa, um sujeito de olhar Ela precisa de foto, ela sabe pilar Tem grande sotinha, ela é danadinha Os pregais do prato aí, velho, ó Ai, que bombom gostoso é esse? Ai, 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 mas vem calor, ai, ai, mas vem calor Ai, ai, mas vem calor, ai, ai, mas vem calor Mas que bombom gostoso é esse? E a pressão aumentou Ai, ai, mas vem calor, ai, ai, mas vem calor Ai, ai, mas vem calor, ai, mas vem calor Ah, 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 mas vem calor, ai, mas vem calor É, 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 mas vem calor Mais uma pra tocar no Suaredon 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 Eu entro no bar e vejo sua mala fechada No chão e não guardo a rua com pedido de solidão Eu te laço meu coração na geladeira Com bilhete dizendo que o sol vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa achar e no mesmo lugar E na despedida E como é que eu vou beijar seu rosto Eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida Se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O corpo quer inteiro exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida Se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O corpo quer inteiro exclusivo Só pra mim Ainda não tô preparado pra vender Para meu parceiro E se for sair O corpo quer inteiro exclusivo Só pra mim Ainda não tô preparado pra vender O nome dele é Ayrton Desai A minha parceira O Benesse Júnior E a minha filha de informática A banda mais avançada do Brasil Jogou vida boa Banda mídia Banda Nelson Joga Bora bebê Banda complicado Bora bebê Banda complicado Melhor sozinho Que mal acompanhado Melhor sozinho Do que mal acompanhado Bora que o mar Do som de que cheira no rio Para Rê Campadalo Bora Wagner Cadê você meu filho Entrei de cabeça Pela assornamento Eu me entreguei demais E a cada um foi nação Hoje eu tô de pedra Jorra morreu de roteiro Me fio atualizado Sou tênis e liberado Agora tô pronto pra farra Meu lema é bagaceira Me afastou pra sexta Esqueço segunda-feira Tô dentro do melhor assim Tem coração vacio Minha agenda tá lotada E meu coração tá frio Bora bebê E o mar tá Complicado Bora bebê E o mar tá Complicado Melhor sozinho Que mal acompanhado Melhor sozinho Do que mal Entrei de cabeça pelo assortamento Eu me trinquei de magia na tempestade Hoje eu tô de perejo, o amor eu derrubo Me viu atualizado, solteiro e se liberado Agora eu tô pronto pra farra, meu lema é bagaceira Minha paixão não fecha, esqueço segunda vez O dedo menor assim, de coração vazio Minha cama tá lotada e meu coração tá frio Bora bebê, que ama tá complicado Melhor sozinho, que mal acompanhado Melhor sozinho do que mal Bora, bora Nanatão Bora bebê, que ama tá complicado Melhor sozinho, que mal acompanhado Melhor sozinho do que mal acompanhado Estourou hein, Donadão 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 Bora Germano de Corriagem Cleber, Castro de Itaú, meu parceiro Cleber O nega diz, viu pra certo diz Iluminado, bora chanel do Cé Létrico O meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai Não disse a beijo Paredão, posto, pessoa, carreta no bolinho Ronagadinho, Gil pra trás Iluminado, bora Ringuindo o paredão Bora ser bonito Chega na disputa, todo sai rolando Se aproximando do primeiro grau Com o dedo na cena O meu cavalo cai Eu caio na gaiope O meu cavalo cai E a galera grita Em voz alta Se cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show Olha aqui, meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show Jota, Jota e Vemivicações Jota properly e garmações Lida, O Rupa e Turismo Jota, Vemivicações Jota, Vemivicações Jota, Vemivicações O meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, show papai Aí tu desane, meu preferido aí tu desane É a banda mais balançada do Brasil É caro violão, um campo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não vou nada bem, minha ex beijando o outro dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei gosto de você, mais uma vez o meu coração deu que tá A culpa é sua, só tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, ainda me amava e agora fala Que troca de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Eu sou passado pra você Eu vou pegar o violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não vou nada bem, minha ex beijando o outro dentro do carro Eu não sei porque me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei gosto de você, mais uma vez A culpa é sua, só tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, ainda me amava e agora fala Que troca de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você E hoje eu sou o passado pra você Quero ver até onde você vai Tá me soltando demais Olha que eu posso sumir Você que sabe Eu tô deixando rolar Não vou mais me preocupar Eu vou cuidar é de mim E tá cronometrado O seu tempo tá se acabando E eu já me cansei Só que você não vê Vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim E vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim Quero ver Até onde você vai Tá me soltando demais Olha que eu posso subir Olha que eu posso subir Você sabe Eu tô deixando rolar Não vou mais me preocupar Eu vou cuidar é de mim E tá cronometrado E tá cronometrado O seu tempo tá se acabando E eu já me cansei Só que você não vê Vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor E tá deixando chegar ao fim E vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor E tá deixando chegar ao fim É tudo nosso Pare não pais e filhos Bora me enviar com os pneus Aí eu vou te descer Tchau 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 Tchau